Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. Hoje nós vamos fazer o livro A Conquista de Matemática do 4º ano, sempre atendendo aos pedidos de vocês, é claro. E vocês pediram para eu corrigir as páginas 30 e 31, então eu vou fazer isso agora, mas antes eu quero pedir para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, deixar o seu joinha e deixar os comentários aqui embaixo de quais páginas, qual livro, qual matéria e qual série você quer que eu corrija, tá? Porque qualquer livro que você quiser, é só você deixar aqui embaixo e eu faço para você, tá bom? Lembrando que eu estou recebendo muitos pedidos e eu não estou dando conta de atender a todos os pedidos em um só dia, Então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, tá? Mas eu vou responder todo mundo e vou entregar as correções para todo mundo, tá bom? Eu só não garanto que vai ser no mesmo dia, porque como eu falei, eu estou com muitos pedidos, beleza? Então vamos lá? Vamos direto lá para a página... Que página que eu falei mesmo? Ah tá, página 30, tô doida. Então vamos lá para a página 30... Não, que página 30? Aqui não é 30, aqui eu tenho que colocar na 78 para chegar na 30, aí pronto, chegou aqui na 30. Vamos pegar minha canetinha, minha canetinha amarela. Então vamos lá, a gente está estudando sobre... Deixa eu ver se eu dou mais um zoom para ficar melhor, o que vocês acham? Está muito grandão, né? Diminuiu um pouquinho. É, nós estamos estudando sobre dezenas, né? Dezenas de milhares, centenas, unidades... É, eu não sei se foi ontem ou anteontem, que eu estava dando uma aula... Ah não, eu estava dando essa aula para o quinto ano, não foi com vocês do quarto, não. Mas é uma coisa bem interessante essa matéria, porque muitos alunos acham difícil, Mas não é difícil, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Quer ver? Olha só. Vou explicar para vocês aqui o número 1 para você ver como é fácil. Observe como podemos representar duas dezenas de milhar. Então eu posso representar assim, ó. Eu posso representar... Olha, eu posso representar duas vezes 10 mil. Quanto vai dar 10 mil duas vezes, gente? 10 mil vai dar 20 mil. E 20 mil é a mesma coisa que duas dezenas. Olha aqui o 20, né? Que é o 2 e o 0 aqui. Duas dezenas de milhar. E três dezenas, Gabi, como é que a gente faz? Três dezenas de milhar, você pode representar 3 vezes 10 mil. 10 mil vezes 3, 3 vezes, vai dar 30 mil. E 30 mil é a mesma coisa que três dezenas. Agora faça como nos exemplos acima e represente. Quatro dezenas de milhar, gente. Quatro dezenas é a mesma coisa que 40, tá? Quatro dezenas, ó. 10, 10, tá? Então 4 vezes 10, né? Dezena vem de 10. Ou seja, eu preciso de 40. 40 o quê? 40 mil, tá? Milhar, é só você ver essas três letrinhas aqui, ó. Mil. Então eu preciso de 40 mil. Então você vai escrever 4 vezes 10 mil, que vai dar 40 mil. Ah, e coloca aqui entre parênteses, tá? Porque tem que ser igualzinho o exemplo que eles deram aqui. Letra B. Cinco dezenas de milhar. Cinco dezenas não é a mesma coisa que 50? É. Então vai ter que ser o quê? 50 mil, né? Como é que eu faço 50 mil? Vai ser 5 vezes 10 mil, que vai dar 50 mil. Depois, seis dezenas de... Gente, uma coisa importante. Não vai me escrever 50 com S não, porque eu conheço muito vocês. E aluno é tudo voado. Vocês voam lá na lua e viajam na maionese. Por favor, 50 com C, tá? Não faz eu enfartar do coração, não faz... Não me mata, não. Não faz eu dar um treco aqui na cadeira, não. Escreve direitinho, pelo amor de Deus, tá bom? Obrigada. Próximo. Letra C. Seis dezenas de milhar. Seis dezenas é a mesma coisa que 60. E aí eu preciso de 60 mil. Então, seis vezes 10 mil, 60 mil. Sete dezenas de milhar. Sete dezenas é 70. 70 mil. Então vou fazer sete vezes 10 mil, 70 mil. Oito dezenas de milhar é a mesma coisa que oito vezes 10 mil, vai dar 80 mil. E nove dezenas de milhar, nove vezes 10 mil, vai dar 90 mil. Próxima página. Página 31. Então vamos lá. Lily Havish é uma jovem estadunidense que faz esculturas usando peças de dominó. Ela tem 83 mil peças que utiliza na montagem de suas obras de arte. Lily publica gravações em câmera lenta da montagem das esculturas que faz e ganha dinheiro com a grande quantidade de acessos que os vídeos publicados recebem. Olha que bacana, gente. Eu não teria paciência para fazer isso nem a pau juvenal, mas vamos lá. Usando algarismos, escreva o número destacado no texto. Qual o número destacado? Esse aqui, ó. 83 mil. Então, ele está por extenso e ele quer que você transfira isso para o número normal. Então vai dar 83 mil. Muito fácil, né? Depois, escreva por extenso o antecessor e o sucessor desse número. Gabi, o que é antecessor mesmo? Antecessor é aquilo que vem antes. E, por eliminação, o sucessor só pode ser aquilo que vem depois. Então, tá. Antecessor, o que vem antes de 83 mil? É, aí você coloca assim, ó. Antecessor, dois pontos. Início de frase, letra, maiúscula. Gabi, você vai ficar falando isso em todos os vídeos, em todas as aulas? Vou sim? Aham, vou sim. Então tá, 82 mil 999, tá? 82 mil 999. E o sucessor, Gabi? O sucessor é 83001, beleza? Então tá, prof, vamos para o próximo? Vamos. Três, junte-se a um colega para responder as questões a seguir. Qual é o maior número formado por cinco algarismos? O maior número formado por cinco algarismos é 99.999. Por quê, Gabi? Porque depois dos 99, 999, a gente vai para 100 mil. Aí já aumenta mais um algarismo, né? Então, para ter cinco algarismos tem que ser esse número aqui, 99.999. B, qual é o menor número formado por cinco algarismos diferentes? O menor número é 10.234. Porque tem que ser algarismos diferentes, eu não posso repetir. Se eu colocasse 11 mil, já estaria errado, porque 11 mil tem dois uns aqui, e eu estaria repetindo. Por isso, é 10.234. Vamos descobrir o número? Siga as dicas. Nossa, prof, aí ficou difícil, hein? Agora lascou, eu não entendi, foi nada. Calma! Olha só. Aqui, olha, que número é esse? O número vai ser esse aqui, ó. 14.279. Agora, qual é a soma de todos os algarismos que formam esse número? Se eu somar 14.279, vai ser a mesma coisa que, opa, algarismos não, vai ser a mesma coisa que 23, beleza? Então, essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, deixa aqui embaixo nos comentários quais os livros, a série e a página que você quer que eu corrija e a matéria. Escreve aqui pra mim também de onde você tá falando e o que você está achando das aulas. É muito importante eu saber a sugestão e opinião de vocês pro nosso canal ficar cada vez melhor. Então, por favor, coloquem sugestões aqui embaixo porque eu vou ler com todo carinho e vocês já sabem que eu leio todos os comentários, eu não deixo de ler nenhum comentário, tá bom? Então, pode escrever aqui embaixo pra mim que eu tô te esperando pra nossa próxima aula, tá? Então, tá bom. Tchau!